Eu tô no cooldown, tô no cooldown, ai caralho! Vai, 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 vai! Pumba! Toma, toma! Toma! Simplay, vem cá simplay! Nossa, tá cheio de baú aí, cara! Olha o Devon aqui, mano! Eu tô arrastando ele, eu tô arrastando ele! Ele não vai pegar esse lendário não, hein! Poxa, eu tô chamando a galera pra vir, vem, vem! Pera aí, puxei! Mas não puxa não, merda! Reis, reis combi, reis! Vem cá, vem cá, vem cá! Toma aí, fião! Opa, pera aí, lanceiro! Pera aí, porra! Ai, tomei! Caralho, bolinha, mano! Bolinha tá aí, cara! Tem que chamar mais gente, velho! Eu vou chegar por trás, hein! Eu tô indo por trás! Pô, essa maguinha... Rock BR tá aí também, Rock BR tá aí também! Essa maguinha Devon aí é muito ruim, velho! Menospreza os outros não, pô! Ela é horrorosa! Ai, ai, pera aí, pera aí que ele tá aqui! Ele tá aqui, mano! Vazei! Eu ia pegar no Surprise, velho! Não dá não, velho! Ele tá ali, ele tá ali! Vai pegar o quê? Pega o Rock, pega o Rock! Ui! Nossa, chegou a galera! Vai, Devon, Devon! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Ui! Vai, foi! Vem cá! Ui! Ai, vou morrer! Vem cá! Matei, matei o lanceiro! Matou, matou, matou! Boa, boa, boa! Lanceiro, matei! Uh, voltei! Voltei, voltei, otário! Eu voltei, otário! Vem cá, vem cá! Vem cá! Eu tô no meio da galera, velho! Aí vai dar ruim pra mim! Ui! Ui! Ui, bolinha! Ah, não! Rock BR, Rock BR! Quem é Rock BR? Pera aí, mano! Porra, não me levanta não, caralho! Fizeram, fizeram sanduíche! Fizeram sanduíche! Ah, tô vendo aqui! Já targetei, já! Já targetei! Tô vindo por trás, tô vindo por trás, hein! Tô vindo por trás! Vai, vai! Tum! Tum! Uh! Ui! Invencible! Invencible! Vai, toma! Ai, tomei! É muita gente, velho! É muita porrada! Vai, vai, vai! Dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro! Vem cá! Tô sem, tô sem! Pumba! Pumba! Morreu! Cadê o Jason? Cadê o Jason? Ele aqui, ele aqui, ele aqui! Vem cá, vem cá! Pega o target dele, caralho! Ela não morreu! Vem a Jason! Eu tenho que melhorar no PVP, mano! Tô muito ruim no PVP! Ó, o Jason, o Jason, o Jason, o Jason! Opa! Vem cá! Puxa ele! Puxa ele! Puxa ele que eu vou debilitar! Puxa ele! Tiro de sal! Vai tá cego! Vai ficar cego! Opa! Pera aí, filha da puta! Cegou! O negócio dele sou eu, mano! Que loucura, velho! Aí, ó! Mandaram bem! É isso aí, velho! Se ele me focar, vocês matam! Se ele focar vocês, eu mato ele! Vamo lá, vamo lá de novo! Vamo lá de novo! Zaralela o bagulho, vai! Ó, o Jason tá voltando! Sobe na pedra! Sobe na pedra! Sobe na pedra! Se ele subir na pedra, a gente mata ele na pedra! É só não sair, mano! Que ele vai ficar sem espaço! Tá ligado? Sobe na pedra, que espera ele! Ele pulou, já pega e já... Cadê ele? Cadê ele? Aí, ele vai pular, ele vai pular! Fica na pedra! Fica na pedra! Fica na pedra! Pulou, 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 pulou! Vem cá, filhão! Vem cá! Toma! 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 Aí, evasão pra vocês! Derruba! 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 Opa! Toma! Toma, Jason! Vambora, vambora! Bora lá, bora lá! Eita! Tem baú lá, hein! Tem baú lá, hein! Bora, 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 bora! Abre o baú lá! Papai tá lá? Papai tá lá ou não tá lá? Tá o papai e a mamãe! Pega o rock! Pega o rock! Não, já tá aqui! Vem cá, filha da puta! Toma! Toma! Toma, pumba! Vem cá, filha da puta! Toma! E aí, então toma! 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 Putô! Vai, 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 vai! Vai que mama! Vai que mama! Tira a defesa! Tira a defesa! Boa! Eu tô no cooldown, tô no cooldown! Ai, caralho! Vai, 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 vai! Pumba! Toma, toma! Toma! Iiii! Simplay! Vem cá, Simplay! Vem cá, Simplay! A bolinha me mata, filha! Ah lá, morri! Bota a bolinha! Bota a bolinha! Bota a bolinha! Bata a bolinha! Bate! 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 Noooor, caralho! Ó, ela tava lá grudando o baú aqui, ó Vai, vai, vai Vai no baú, vai no baú Quem que é esse outro aí? Ó, já tá lá, hein Deixa eu tentar puxar, deixa eu tentar puxar Vem cá, vem cá, ó, ó Ah, eu puxei o bolinho e afudeu Foi o devil, puxei o devil Ai, cura, cura, ai, fudeu, fudeu, fudeu Vai, 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 ai, caralho Aí, vai, vai, bufei, bufei Que que é isso? E os bonequinhos pegaram ele, mano? Os bonequinhos pegaram ele, deixa eu tentar puxar ele Vem cá, Jason, vem cá, Jason Aí, me deu tiro Ai, ai, tiro do sal Peraí Eles tão vindo, eles tão vindo, ó Tá vindo com sangue no zóio, hein Tá vindo com sangue no zóio, hein Ó, ó, ó Vai focar em quem? No Jason? Vai pular em quem? No Jason? Então vai, vai, vai no Jason, então Vai no Jason, vai no Jason Vou dar o drible do Ronaldinho, vai, vai, fui Foi Tomou Nossa, eu fiquei preto Morreu, trouxa Morreu Mas levei um ali, ó Ai, caralho É, levei um ali Acabou meu tempo Acabou meu tempo Renova, renova Eu vou voltar, vou voltar Ih, tomei Tomei, velho, juntou os caras tudo Ele tá ali embaixo, ali da escada Pode ser, né? Deixa ele vir, deixa ele vir Não, não quero, não Não, não, não Ele vai pegar o Goblin É, ele pegou o Goblin e vazou, olha lá É, não vai Tá, vou pegar ele por trás, hein Tô vindo por trás Caralho, ele botou sete de evasão aí, viu? É, ele cai não, viado Debilitou, debilitou Acerto, acerto O menino tava mineirando aqui, ó Que loucura XB, era dos caras? Maluco? Não sei, mano Porra, na dúvida Vai ter World Voice agora? Já matei um ainda Olha lá É labirinto, é, né? Tu matou, tu matou Matou, matou, matou Olha lá, como é que é, ó Só o Bolinha pega a baú, ó Os Bobo Fica guardando o boss pra ele, olha lá Ah, não Tem direito a minerar na pedrinha lá, ó Olha isso, mano Os caras tomando lápide e tudo mais Pra defender o maluco Que loucura, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau